Olá, este é o Nokia E9, o atual topo de gamba da Nokia em Portugal. Com um design arrojado e minimalista, o E9 é, esteticamente, um dos mais interessantes dispositivos existentes no mercado, estando disponível em três cores, azul, magenta e preto. Este design será adotado nos modelos Lumia, recentemente apresentado em Las Vegas, na CES. O E9 tem um ecrã AMOLED Gorilla Glass de 3.9 polegadas, um processador single-core de 1 GHz e 1 GB de Amore RAM. Apenas apresenta três botões, o volume e o botão ON-OFF bloqueio. No topo encontra-se a entrada para os headphones, o porto micro-USB para carregar e ligar o dispositivo ao computador, bem como o slot para o SIM card. Em baixo está o speaker. De realçar, que não existe possibilidade de remover a bateria e também não existe nenhum slot para cartões de memória. Este Nokia está disponível em Portugal na TMN por cerca de 550€, a versão de 16 GB, e na FNAC por 730€, a versão de 64 GB. Seguindo a tradição da Nokia, este E9 está equipado com uma excelente câmera de 8 MP, duplo flash, lente de Carl Zeiss e que permite também filmar em 720p. A memória este Nokia esteja equipado com uma cama frontal, estranhamente não existe qualquer aplicação que faça uso da mesma. A única que encontramos na loja é uma aplicação de Espanho. Sendo assim, não é possível efetuar videochamadas com o E9, o que não deixa de ser um ponto bastante negativo na avaliação global do telefone. Este dispositivo é um dos poucos no mercado nacional com tecnologia NFC, Near Field Communication, que permite, para além de outras funcionalidades, emparelhar dispositivos Bluetooth com grande facilidade. Para este E9, a Nokia escolheu o MIGO como sistema operativo. Bastante simples de utilizar e com uma linha de aprendizagem muito suave, este sistema é perfeito para introduzir alguns hábitos aos fãs da Nokia que muito brevemente terão o Windows Phone como sistema operativo. O MIGO apresenta três ecrãs principais. A listagem das aplicações, que infelizmente não permite criar pastas, as aplicações a executar e as notificações, onde é possível colocar as feeds de Twitter e Facebook. De origem, o Nokia 9 apresenta um grande leque de aplicações capaz de responder às principais necessidades dos utilizadores. De todas as aplicações, destaca a navegação GPS, que não fica nada atrás de outras aplicações pagas existentes para outros sistemas operativos. As mensagens, que por além do habitual SMS e MMS, agregam mensagens de diversas contas, como o Facebook e Gmail, e a câmera. Ao contrário de outros smartphones, a aplicação nativa da câmera permite uma total personalização das suas definições. É também possível editar, e bastante, as imagens captadas. Destaco a possibilidade de retirar o efeito olhos vermelhos, que é muito útil no uso diário. As aplicações de vídeo e música são muito apelativas, com um design bastante simples e elegante. A ligação ao computador é bastante simples, sendo apenas necessário descarregar uma pequena aplicação, Nokia Link. É possível, através da aplicação, aceder diretamente ao iTunes, para importar e exportar conteúdo. O aspecto mais negativo neste N9 é a loja de aplicações. Para além da pouca diversidade, mesmo as aplicações que existem em outros sistemas, como o Android e iOS, não têm o mesmo desempenho e funcionalidades. A limitação da loja está naturalmente relacionada com o sistema operativo utilizado, que será descontinuado e substituído pelo Windows nos futuros dispositivos da Nokia. Para além da loja, não é compreensível que não existam aplicações que utilizem a câmera frontal do telefone, nem mesmo a aplicação nativa de captação de imagem. Esta situação poderá ser corrigida com maturização de software, mas tendo em consideração os dados mais recentes, será pouco provável que tal venha a acontecer. De origem, o Nokia N9 vem acompanhado por um bumper de proteção, cabo micro-USB para ligar ao computador, adaptador de corrente e auriculares. De realçar, o bom desempenho dos auriculares quando comparados com outros da concorrência, como por exemplo os da Apple. De uma forma geral, este N9 é um dos mais interessantes dispositivos no mercado ao nível do design. Para todos aqueles que procuram as funções normais de um smartphone, este telefone é perfeito. Para além de ter uma navegação simples, rápida e intuitiva, vem carregado com excelentes aplicações. Para quem procura algo mais, como uma loja de aplicações madura e possibilidade de atualizações, então interexistem outras excelentes opções pelo valor deste N9. Podem ler a review completa do Nokia N9 no link que se encontre nos comentários deste vídeo. Nessa análise, coloquei o meu iPhone a descansar durante uma semana e utilizei apenas o N9. Descubram qual foi o veredicto final. Obrigado por terem assistido a este vídeo e subscrevam o canal do YouTube da RDB. e subscrevam o canal do YouTube da RDB.